Diga a verdade, José Carlos Gonçalves. Eu sou ou não sou um poderoso caçador de manpia? O mais fera deles, Galileu. Eu acho até que você tá pronto pra acabar com o Boris de uma vez por todas. É, vamos devagar. E também eu preciso comer muito arroz e fechão pra conseguir essa façanha, porra. Galileu, segura a onda. Eu volei um plano. Olha, também você gostou dos planos. Antes de você voar o plano, eu estava com medo. Mas agora que você falou, eu tô apavorado. Galileu, você tem que usar a cabeça. Você tem que ser amigão do Boris. Tem que se aproximar dele, tá entendendo? Não, entendendo eu estou. Eu não tô gostando. Não vai ser difícil, Galileu. É que o meu pai Boris, ele se acha o máximo, o bom. Aí você tem que elogiar ele, puxar o saco mesmo. Aí você tem razão. Não, esses vampirão são todos arrogantes. Eles se acham o máximo. Horrendo a cocada preta. Mas o problema não é esse. O problema é que quando eu estou na frente do Boris, eu fico com as pernas tremendo. Você se saiu muito bem hoje, Galileu. O importante é ficar ligado. E nada de beber muito vinho, viu? Isso aí você tem razão. Nada de tomar vinho. Aliás, eu fiz isso na promessa. Na frente do vampiro, eu não bebo mais. E promessa de Galileu é promessa de Galileu no volta atrás. Quer dizer, só se por uma exceção. Mas esse não é o grande problema, Seca. O problema é que o Boris mora lá onde o Drácula perdeu as botas. Como que eu vou chegar lá? Só se for por via expressa. Não, isso deixa comigo. Ah, boa viagem, tá? Não, 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 Seca. Espera um pouquinho. Eu não posso ir assim do Chetocotó. Espera um pouquinho. Vai sim, Galileu. Te cuida. Tomara que meu plano dê certo. Senão, é capaz do Galileu virar sopa de caçador de vampiro. Faz que acende! Oh, Galileu! Isso são modos de invadires minha casa? Poderoso, fervoroso, glorioso e grandioso Duque de Boris. Será que este humilde ser poderia ter um pequinho de prosa com sua admirável, inigualável, impermeável figura? Foi o Zeca que te mudou aqui? Sim, poderoso. Exatamente, foi o seu querido, notável, maravilhoso, esperto, inteligente filho Zeca, o príncipe vampiro. Muito interessante. Não foi nada. Fala, meu bem, eu quero saber. Tem alguma coisa a ver com aquele piquenique, não tem? Você tentou até me contar, mas eu não quis ouvir. Agora eu quero. Fala, o que foi que aconteceu? Não foi nada, tia. Não aconteceu nada no piquenique. Tudo bem, olha só. Foi assim, no final do piquenique, não, foi tudo legal, sabe? Foi tudo ótimo. A cachoeira não era perigosa, a gente se divertiu pra caramba, a comida estava uma delícia e estava tudo muito legal, tudo ótimo. E no final? O que foi que aconteceu no final? No final, tia, no final o papai levou a Lívia pra um lugar meio longe e ele foi o papai quem começou, mas a tia Lívia estava gostando, ela estava gostando mesmo. E o papai, o papai beijou a tia Lívia. Eles ficaram se beijando um tempão, tia. Um beijo na boca, horrível. Um beijo na boca, horrível. Um beijo na boca, horrível.